Por aqui passaram as caravanas rumo a Califórnia, em St. Louis, nosso forte abraço a esse povo que recebeu o Smackdown. Grande presença de público em St. Louis, Missouri. Aqui está o título feminino do Smackdown, que foi colocado em jogo pela Ronda Rousey no intervalo. Tal é a confiança dela ao enfrentar Emma, que retorna à WWE. Então vamos lá. Combate pelo título feminino do Smackdown. Então, imagine, Roberto, amigos e amigas, se a Emma conquista o título essa noite, na volta. Acabou, né? O fim da Ronda Rousey. Como é o fim da Ronda Rousey? Não, completamente o fim da Ronda Rousey. Grito G, seja bem-vinda, realmente, seja bem-vinda, australiana Emma. Ela aqui atuou na WWE. Até 2017 foi sua última participação. Uma das pioneiras da atual geração de superestrelas. Colocada sobre os ombros. Já vai para o Piper Pitch, finalizador. Só aplicar o giro. Olha aí, brincou. Brincou a Ronda Rousey. Dá certo que é favorita, mas também tem que levar a sério a Ronda Rousey. Mas a Emma continua rápida, como sempre. Chute no estongo da Emma. O chute na boca do estongo. Chute, 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 chute. Pega pelos cabelos. A advertência ali da nossa querida Jessie. Juíza. Tirando. Emma contra o Zé Grau, Jessie. Para cima. Ai, é. Bateu de joelho. É, mas está levando na brincadeira a Ronda Rousey. Não pode, por mais que seja a Emma, não pode levar na brincadeira. Tem mesmo se machucando agora. Foi da ajoelhada ali. Terminou dando a ajoelhada no degrau de metal a campeã. Por mais que seja a Emma ou qualquer outra adversária, Sr. Roberto Figueiredo. Tem que respeitar a adversária. Olha a Emma, hein? Olha a Emma. Foi para o dilema. Golpe de submissão. Tem ali cinco segundinhos. Acabou soltando. Sentiu as costas a Ronda Rousey. Golpe preparatório. Lá vem ela para o crossbody. Bom momento para a Emma. Um, dois. Olha aí, Roberto. Olha aí. Nem diria. Conseguiu uma contagem já em cima da Ronda Rousey. Mas é muito. Não tem jeito. Por mais que a gente tenta torcer para ela, ela é muito, né? Tendo para as cordas. Tem que soltar a Ronda Rousey. Está nas cordas aí, juíza. Divertência. Vai ser desclassificada, hein? Humilharos ali no ombro da Emma. A Rousey saiu, sabia o que você estava fazendo, né? Tendou agora a Ronda Rousey. Começa a humilhar a Emma. É, não precisa disso, a Ronda Rousey. Pode terminar rapidinho o combate. As cordas. Mais uma vez. Chave, triângulo. Apertando o pescoço da Emma. A juíza dá outra advertência para Ronda Rousey se afastar. Olhada no rosto. Desmoronou a Emma. É, não precisa disso, a Ronda Rousey. Pode fazer uma chave aqui, uma submissão e acabar rápido com isso. É isso que ela vai fazer. Aí está. Obrigando a Emma a desistir. Ela disse que não. O último esforço está quebrando o braço, hein? É, desmaiar, senão, no sino de destino. Não tem como chegar nas cordas, não tem como sair. Não, 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 não. Olha, chegou a soltar a chave. Mas, ô, Ronda Rousey. Soltou a chave. Ou seja, humilhando a adversária. Falta de respeito. Clotline na corrida da Emma. Recebeu a ajoelhada, pegou o impulso nas cordas e conseguiu o Clotline na Emma. Está se defendendo como pode, né? Recebe a ajoelhada, pega o impulso nas cordas, volta com o Clotline. Está brincando. A Ronda Rousey está brincando e pode se machucar nessa brincadeira. Não tem por que fazer isso. Roberto, o Logan Paul já disse. Você só precisa um golpe de sorte. A Emma acerta um golpe, aí é título para ela. E aí o que a Ronda Rousey vai contar para os outros? Colocada nas cordas. Acabou do Clotline. Lá vem a Emma na velocidade. Acabou tentando ali puxar o braço. Esteira russa em cima da Ronda Rousey. Partindo para a contagem, a Emma. Um, dois. Quanto mais passa o tempo desse combate, mais a Emma ganha confiança. E mais confiança ganha as futuras adversárias da Ronda Rousey. Tinha de calcanhar. Indo um loco. Está quebrando o calcanhar da Emma. Fala que não, não desiste. Mais pressão em cima do calcanhar esquerdo. A juíza volta a consultar a Emma se ela desiste. Vai quebrar, vai quebrar o calcanhar. Dá uma olhada como está ali o tornozelo da Emma. Credo que está fazendo. Não tem jeito, Emma. Ela não quer desistir. Tenta chegar nas cordas. Conseguiu o rolamento. Escapou da chave, mas... Sai ali mancando. Buscava o chute a Ronda Rousey. Tentando improvisar a Emma. Trazendo... Irmã suplex, eu estou falando. Roberto, isso aqui não é Eva Marie, não. Quem diria Emma, hein? Irmã suplex em cima da Ronda Rousey. Mergulho no corner. Irmã... Ai, um, dois, dois e meio. Eu vi o três. Quase, quase, quase a maior surpresa, a maior zebra, talvez, da história da WWE. E eu repito, né? Cada segundo que passa, a Emma ganha mais confiança e não apenas ela. Todas as mulheres nos bastidores. Todas as superestrelas nos bastidores. Trava ali um butterfly suplex. Sentiu perigo a Ronda Rousey. Escapa, coloca nas cordas, quase batendo na juíza. Escapa, pelos cabelos. Jesse, dá uma advertência aí, né, Jesse? Não fala nada. Indo para seu finalizador. Hyperspeed! Finalizador da Ronda Rousey, que ainda vai aplicar outro castigo, um arm breaker. Aponta para o público, quebrando o braço da Emma. Agora não tem jeito. Vinde combate a vitória. Está ainda campeão do SmackDown, Ronda Rousey. Conseguiu vencer, mas poderia ter vencido muito mais rápido, muito mais convincente. Não sendo uma vitória com sabor de derrota para a Ronda Rousey. Está ainda campeão do nosso đêm rounded? Se a perder o'. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Até mais do nosso canal. Not où kupou ru settings. Não é descoable dessa. E aí queue que ia se inscreve no r Franken 100% hörtśnie. E aí Não sai 눈. Obrigado.